Vamos lá então, estou com o telefone Samsung e vamos fazer aqui todo o processo nele até rodar a nossa aplicação Android dentro dele Assim como no LG que eu tinha feito, você vem aqui nas opções de ajustes, todos vão ser dessa mesma forma, não vai mudar muito de um para o outro Então opções de ajustes, tem que focar aqui para que dê para vocês lerem melhor Lá embaixo, desce todas as opções, vai ter opções sobre o dispositivo, vai ter essa opção sobre o dispositivo Vou então clicar nesta opção, dentro de sobre o dispositivo você vai ter uma informação lá no final, que é o número de compilação Você vai ficar apertando nela, assim como eu mostrei no outro, até que ele vai mostrar que você é o desenvolvedor No meu fala que não é necessário, porque o modo desenvolvedor já foi ativado, já tinha ativado anteriormente Vou voltar e vou entrar nas opções do desenvolvedor, perfeito Entrou nas opções do desenvolvedor, basta então você buscar a opção de depuração de USB e habilitar ela E clica também nesta opção de revogar, abaixa aí, revogar, atualizações, autorizações de depuração e dá ok, beleza Tendo feito isso, eu vou então iniciar aqui o meu cabo USB, vamos aqui configurar o cabo USB Só um minutinho, vou conectar o cabo USB ao telefone, quando eu conecto o cabo USB ao telefone, ele vai automaticamente revogar aquelas opções que foram pedidas Como vocês podem ver aí, deixa eu verificar aqui, só dá ok, perfeito Beleza, ele já está configurado Então vamos lá, vamos fazer aqui o teste, eu vou clicar no... para poder executar no RAM aqui E ao executar, ele vai me pedir o emulador, eu já estou aqui com o aparelho de Samsung já conectado ao meu USB Como vocês podem ver aqui, já fiz a depuração que eu havia ali mostrado anteriormente E vou aqui então pedir para que ele execute com este aparelho Então ele vai iniciar e vai fazer a depuração Quando eu mando ele depurar direto no telefone, o que ele faz? Ele pega o meu celular e instala este aplicativo nele Tem como eu fazer também manualmente, eu vou mostrar para vocês o arquivo APK já na próxima aula Nós podemos copiar, colar no nosso telefone e ele fará aí de forma automática esta depuração Deixa eu só ele iniciar aqui, o depurador, o processo Até finalizar, para que ele possa abrir então este projeto aí no telefone Demora um pouquinho, não demora tanto quanto o emulador aí Mas ele demora um certo tempo para poder executar Cerca de um minuto, um minuto e meio, mais ou menos aproximadamente Então é tranquilo aí Depois eu corto o vídeo aí para não demorar bastante Para que vocês não tenham aí que ficar esperando esta etapa Perfeito, até que não demorou tanto não Já executou aqui, e eu tenho já o meu projeto, os botões Tudo certinho aparecendo no celular Para você achar ele aqui dentro, é como se ele tivesse já feito a execução do aplicativo A instalação, você vem aqui em aplicativos Independente aí do seu aparelho E vai até o final, e ele fica com o nome do projeto Como vocês podem ver, deixa eu só ele focar aí Meu projeto, perfeito Ao apertar nele, ele vai então abrir o seu projeto E você vai poder testar diretamente aí no seu celular O que é muito mais prático, né Do que utilizar, muitas das vezes, um emulador aqui e um AVD O que é muito mais prático, né E aí